Olá, estamos começando mais um programa Consumo em Pauta e hoje vamos conversar sobre plataforma de pagamentos online que ajuda as empresas a zerenciar as cobranças. O convidado do programa Consumo em Pauta é Efraim Corleto, Head of Marketing da VINDI, uma fintech especialista em intermediação de pagamentos. A empresa oferece uma plataforma na nuvem que permite a gestão otimizada de vendas, cobranças e faturas com o objetivo de transformar as relações comerciais entre consumidores e empresas por meio da economia da recorrência. A startup quer democratizar o acesso aos serviços financeiros e ajudar a revolucionar o mercado de pagamentos no Brasil. Olá, Efraim, seja bem-vindo ao programa Consumo em Pauta. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Olá, tudo bom? Que bom que você está aqui. Me diga uma coisa, o que é economia de recorrência? Economia da recorrência. Economia da recorrência, na verdade, ela nasce há menos de uma década, vindo realmente com a questão da relação que a empresa hoje tem com o consumidor, visada na experiência. Então, a gente sabe hoje que o consumidor não quer propriedade sobre o produto, ele quer acesso. Tendo essa mentalidade do acesso... A ideia do compartilhamento, da economia circular, é isso, né? Perfeito, perfeito. Hoje, por exemplo, se você pegar o maior market share da maioria dos segmentos, você pega e vai reparar que várias vezes as empresas aderiram, o que a gente chama de economia da recorrência, ter pagamento recorrente. Então, hoje, como eu te disse, o consumidor quer acesso a um produto, a um serviço, muito mais do que propriedade. Ou seja, para ver se eu entendi bem, por exemplo, eu tenho uma assinatura da Amazon. Perfeito. E aí, mensalmente, esses valores adebitados, sem que me enviem nada, sem que me mandem um boleto, sem que me façam cobranças, sem que... Nada. É isso que... É, perfeitamente. Inclusive, a gente vê essa mudança na própria Amazon, né? Então, a Amazon, ela era uma plataforma, ela era um marketplace, né? Então, você colocava o teu produto, você vendia o seu produto. Hoje, a gente vê eles indo para um outro lado, né? Então, a Amazon se tornou Amazon Prime, Amazon Music, todo o formato de produto ou de serviço que trabalha com a recorrência, né? Então, cria uma assinatura, automaticamente, a empresa tem um pagamento recorrente, mas também o usuário, o consumidor, tem acesso àquele produto, àquele serviço, de uma maneira recorrente. Ou seja, facilita a vida dos dois lados do balcão, é isso? Perfeitamente. Então, o produto que vocês desenvolvem, é um produto, é uma solução? É uma solução? Perfeito. Na verdade, sim, né? A gente é uma plataforma de pagamento completa, né? Então, hoje, a gente tem o cor-válido da nossa plataforma, é a recorrência. Mas a gente pode efetuar, por exemplo, desde boletos avulsos, pagamentos avulsos, mas a gente tem esse cor-válido que é a recorrência. A gente entende de que hoje a gente está indo por um lado da economia, em que, como eu te disse, o consumidor não tem no que propriedade sobre o produto. Vou dar um exemplo, Spotify. Spotify, né? Spotify, antigamente, como que você fazia? Você comprava um CD, você comprava um LP, você comprava um número de músicas e você pagava por esse número de músicas, inclusive, dependendo do valor daquele cantor, né? Daquela cantora. Hoje, não. Hoje, você tem acesso a um milhão de músicas. Você não consome esse milhão de músicas, mas você tem acesso a esse milhão de músicas. Por meio de pagamentos de uma mensalidade. Isso mesmo, uma assinatura. Uma assinatura, né? E isso, vocês desenvolvem o que é? Essa solução para que o consumidor faça esses pagamentos e para que as empresas façam a gestão desses pagamentos. Perfeito. Só para te dar um exemplo. Lá na Vindia, a gente tem mais de 5 mil clientes. Nesses 5 mil clientes, a gente tem duas pessoas que gestionam os pagamentos. Então, eles demoram 15 minutos para fazer a gestão desses pagamentos. Por quê? Porque a economia da recorrência, ele é, na verdade, uma proposta de valor para o mercado. Mas a plataforma é uma ferramenta. Então, você pode desimitir boleto, desimitir o cadastro do cartão de crédito ou de débito, a conta corrente, para efetuar esse pagamento. Tudo isso é gestionado dentro de uma única plataforma. Isso é a Vindia. Mas a mentalidade da economia da recorrência é você trabalhar isso. Hoje, você oferecer um produto, um serviço que não gere só clientes, gere fãs. Gere uma questão trabalhada. Uma fidelidade. Uma fidelidade, perfeitamente. Que aí ele continua, ele vai, ele faz a assinatura e ele continua o tempo que ele quiser. E muitas vezes, se você reparar, acho que a maioria de pessoas, a maioria de ouvintes deve ter mais de uma assinatura. E muitas vezes, a assinatura você nem sente, você nem repara que você está pagando. Você, como eu te diz, hoje o consumidor, o que é o acesso? Estou tendo acesso, já conseguindo usar aquele produto. Muitas vezes, ele não sabe o dia de pagamento. Isso acontece muito. A gente tem alguns registros disso. Ele não sabe o dia de pagamento, porque ele não está mais preocupado com isso. Então, a economia da recorrência tem que ser pro para o consumidor. Ele não se preocupa mais em pagar um boleto, em pagar uma... Uma mensalidade ou pagar um produto que ele está usando, né? Então, ele está automatizado para fazer isso. E a gente sabe que hoje a gente vive em um mercado cada vez mais automatizado. E o consumidor espera isso das empresas. E quem administra essa... A inclusão ou a exclusão, em caso de cancelamento, dentro da plataforma? É a empresa que contrata, vinde? Sim, sim. Você só oferece a plataforma? A ferramenta, né? A gente tem, inclusive, dentro da... A nossa visão, dentro da empresa, é a gente ajudar empreendedores e empresas a venderem mais de sempre. Então, a gente cria conteúdo, a gente ajuda as pessoas a eles introduzirem essa mentalidade ou esse valor para dentro da empresa deles, que é a recorrência. Ou a economia do acesso, né? Só que a ferramenta é uma ferramenta. Então, quem vai usar a ferramenta, quem vai saber como otimizar a ferramenta, o próprio usuário. A ferramenta tem toda a disposição para fazer automatizações, como cobranças, por exemplo. Então, digamos que aquele cartão de crédito cadastrado não tem crédito naquele momento que vai ser efetua a cobrança. A gente tem uma modalidade, uma funcionalidade chamada Retentativa Simples. Ele testa, novamente, o cartão depois de um período de tempo, para ver se realmente foi questão de pagamento de fatura ou se realmente foi quando voltou o crédito do cartão de crédito. Então, a gente tem muitas coisas que são automatizadas. Mas, como eu te digo, como você falou, a pergunta, né? Quem coloca e quem exclui o assinante é a empresa. É a própria empresa. E isso facilita muito o trabalho de gestão. Ter uma plataforma, uma solução como essa, facilita muito o trabalho de gestão da empresa que está oferecendo para o seu cliente o serviço que ela tem, a assinatura que ela tem. Sim, sim, totalmente, totalmente. Além disso, a gente é a maior plataforma independente do Brasil, em questão de pagamento. Porque a gente tem uma rotatividade de adquirentes. Ou, aliás, a gente não tem uma dependência com o adquirente. O que seria uma adquirente? Seria a GetNet, a Stoner, que está ligada sempre a um grande banco, né? A Elo está ligada a um grande banco. A gente não tem uma dependência com o adquirente. Então, a gente tem uma rotatividade delas. O que a gente oferece para o nosso cliente é que ele possa usar a adquirente que ele desejar, sabendo a melhor taxa para ele. Então, a gente tem esse benefício também dentro do cliente, no caso da empresa. Dentro da empresa. E isso facilita demais, porque muitas vezes as questões são automatizadas. E aí ele pode, como eu te disse lá atrás, né? São duas pessoas, em 15 minutos, eles podem efetuar o pagamento mensal de 5 mil empresas. É uma coisa realmente que se a gente for voltar alguns anos atrás, tirar a planilha do Excel, ou tirar o caderninho e efetuar o pagamento, iria demorar bastante, né? Tá. E eu quero continuar falando com você sobre isso e dando mais detalhes de como funciona essa plataforma para que as empresas usem. Mas a gente vai dar uma paradinha agora e voltamos daqui a pouco, ok? Claro. Tudo bem. Tem um amigo ou uma amiga com depressão? Pergunta como você pode ajudar. Escutar o que ela tem a dizer já é um ótimo começo. E entender a dor dela também. Depressão não é frescura. E nem é coisa só de adulto. A gente também tem. E por isso que é tão difícil de identificar. Muita gente acha que essa é uma fase ruim, e que a gente não tem nada mais com o que se preocupar, além de estudar e passar de ano. Nada disso. Esse é um assunto bem sério e real. E só quem tem, entende o que sente. A melhor ajuda que você pode dar é tentar entender. Julgar só vai atrapalhar a recuperação do seu amigo ou da sua amiga. E se é você que tá passando por isso, peça ajuda. Pode parecer muito difícil, mas tudo muda depois que você se permite. Conta pra alguém de confiança. Seu professor, um amigão seu, ou seus pais. Faça terapia. Conversar com um psicólogo. Nossa, ajuda pra caramba. Guardar o que tá sentindo não é bom. Acredite, fica insuportável. Tem gente que pensa até em se matar. E na real, quando a gente tá com depressão, o que a gente quer matar de verdade é a dor que a gente sente. Então, jogue tudo isso pra fora. Converse. Oi, voltamos com o programa Consumo em Pauta. Estamos conversando com o Efraim Corleto, que é Head of Marketing da VINTE, uma fintech especializada em intermediação de pagamentos. No bloco passado, ele já explicou um pouquinho o que é a economia da recorrência e como eles atuam. Mas ainda tem uma série de dúvidas, Efraim, que eu quero curar com você. Vamos lá. Você falou de adquirentes, quer dizer, que são as maquininhas, né? De certa forma, né? É. As maquininhas é o negócio físico, né? As adquirentes são as que estão por atrás das maquininhas. Ok. Quer dizer, eu, se eu quiser fazer qualquer tipo de assinatura com algum tipo de público, eu preciso necessariamente ter uma máquina ou o processo de vocês, a plataforma de vocês é automática? Não precisa fazer isso? Não precisa, na verdade. As maquininhas, na verdade, elas foram feitas para o varejo, né? Para o ponto de venda. Físico, não o virtual. Isso mesmo, para o mundo físico, perfeitamente, né? Inclusive, hoje a gente tem uma guerra enorme de maquininhas, diferente de outros países hoje, como a China, né? Que é pioneira em tecnologias para pagamentos de ponto de venda. Tá. No caso da Vindia, a gente não precisa do mundo físico, né? Tanto que a gente tem, a maioria de nossos grandes clientes, né? São pessoas que não estão no mundo físico. Empíricos, por exemplo, né? A gente tem uma plataforma de assinantes. Sim. A gente tem Leiturinha, né? Então, Leiturinha, que é também uma plataforma de assinantes, de livros. A gente tem Totes, que é uma empresa de tecnologia que, sim, está num ponto físico ou que, sim, está numa estrutura física, mas ele usa a nossa plataforma para o mundo digital. Então, a gente não precisa, de fato, de estar no mundo físico. Você pode ter um site ou ter um negócio online e aí, automaticamente, você pode usar a... A Vindia, a plataforma da Vindia. É mesmo. Agora, quais meios de pagamentos podem ser utilizados nessa plataforma? Você está falando de boleto, mas pode ser boleto, cartão de crédito, de débito, conta corrente. Isso. É o consumidor que vai decidir, vai definir e vai informar para a empresa que ele está fazendo uma assinatura que ele quer usar aquele meio de pagamento. É isso? Sim, sim. Na verdade, existe uma diferença... Assim, como a gente diz, a plataforma é a plataforma completa, né? Então, você pode fazer desde uma única transação com o usuário. Então, digamos, eu tenho uma loja online e eu quero fazer a transação, vender uma camiseta. Eu sei que não é um negócio recorrente, que poderia ser recorrente. Porque essa é a proposta da economia da recorrência, a economia do acesso. Mas eu posso fazer, dentro da recorrência, você pode usar desde boleto, boleto, você pode usar conta de débito ou cartão de débito e cartão de crédito, né? Dizendo em qualquer outro tipo de transações, mas... E aí, direto vai ser debitado naquele meio de pagamento informado, né? Perfeito. Informado pelo consumidor. E ele tem, no transcorrer aí da vida dele desse relacionamento, ele tem a possibilidade de trocar esse meio de pagamento. Eu não quero mais poder... Sim. Por conta corrente, eu quero agora, a partir de agora, por cartão de crédito. Sim. Na verdade, assim, um dos incentivos que nós fazemos dentro da Vinde, inclusive para nossos clientes, é que eles trabalham com cartão de crédito. Porque a gente sabe que o cartão de crédito trabalha com um volume de transações muito mais assertivo do que um boleto, por exemplo. Boleto, a pessoa acaba esquecendo ou uma conta de débito, pode ser que você não tenha o dinheiro na tua conta, né? Já o cartão de crédito, a gente... Primeiro, a gente não compromete o cartão de crédito, então isso é muito bacana. Se você já assinou Spotify, Netflix ou alguma dessas grandes plataformas de assinatura, você sabe de que você não compromete o teu cartão de crédito. Não, ele vai debitando lá mensalmente sem querer tirar isso do saldo. Perfeitamente. Então, o que a gente faz dentro da Vinde? Quando a pessoa acessa ou tem ou contrata a Vinde, automaticamente a gente já incentiva isso. Coloca, mostra os benefícios que você vai ter dentro do cartão de crédito. Sem dizer que você vai precisar só cadastrar uma única vez o teu cartão de crédito, você não precisa cadastrar todas as vezes. Digamos que esse cartão de crédito parou de ter validade e aí ele emitiu outro cartão de crédito. A gente faz essa atualização diretamente com o banco. Então, a pessoa não precisa cadastrar um novo cartão de crédito. Então, tem aí umas questões automatizadas que vai facilitar tanto o usuário ou o cliente como a empresa a usar o cartão de crédito, por exemplo. Você falou aí que se ele trocou o cartão de crédito, vocês fazem isso automaticamente? Perfeito. Mas de que forma é feito isso? É uma automatização. Então, por exemplo, a pessoa passou seus dados. Passou o CPF, o banco, o cartão de crédito, todos os dados necessários para ter o cadastro dele dentro da plataforma. Essa pessoa venceu o cartão de crédito ou tirou o cartão de crédito e contratou um outro, sendo do mesmo banco, automaticamente a gente faz esse cadastro. Vocês recebem a informação do sistema financeiro, é isso que foi trocado o cartão? É isso mesmo. Ah, bem interessante. A gente não sabe o motivo, mas a gente consegue recadastrar esse cartão. Quer dizer, cadastrar o novo. O novo, no caso. Cadastrar o novo. Isso é bem interessante, porque o consumidor também fica tranquilo. Perfeito. Agora, se eu tenho a máquina do cartão, eu posso utilizar também esse sistema da Vip ou não? Não. A maquininha, como eu te falei, ele faz diretamente com o adquirente. Então, ele vai diretamente para onde foi emitida a maquininha. Mas isso é uma grande diferença da plataforma. Então, quando você tem uma maquininha, você é ligado diretamente a uma adquirente. Então, a maquininha, aquela verdinha, é da Estônia. Ela é ligada diretamente àquela adquirente. Com o nosso caso, não. Como eu te falei, a gente é a maior plataforma independente do Brasil. Por quê? Porque a gente não é ligada a nenhuma adquirente. Então, hoje, o nosso cliente tem a oportunidade de viabilizar ou ter uma rotatividade ou olhar para uma adquirente que seja mais interessante para ela, com as taxas mais interessantes para ela e por lá vai. Entendi. Agora, quando o consumidor faz o pagamento, esse dinheiro vai para a Vinde e depois ela transfere para a empresa ou entra direto para a empresa que contratou vocês? Na verdade, entra diretamente para a pessoa, né? Ah, não vai para vocês. Isso. A gente só é uma plataforma de pagamento. A gente é um meio. Um meio, tá. A gente não... Não recebe esses valores. Isso. E aí a empresa paga para vocês uma contratação? E esse pagamento é de que forma? Tá. A gente também tem assinatura, né? Ah, também é uma assinatura? Legal. A gente tem uma plataforma de SaaS, né? Então, a plataforma de SaaS, o que ela faz? Você contrata mensalidade, né? Então, você paga uma mensalidade, aí essa mensalidade é automaticamente, né? Você tem direito a um número de funcionalidades. A gente tem quatro planos, né? Dentro da Vindy, desde planos para qualquer empresa, que é um plano start, né? Até planos enterprise, que são planos um pouco mais robustos, que precisam de integrações mais robustas, né? Então, vai dependendo muito do projeto. Mas eles se enquadram nesses quatro planos, né? Então, a pessoa paga uma mensalidade. Ele paga pelo volume de transações. Então, se ele entrou, por exemplo, com uma... dentro de um perfil pequeno, né? Aí ele efetua um X volume de transações. No próximo mês, ele efetua mais volume de transações. Então, ele está evoluindo de plano, né? Então, a gente trabalha em cima de plano. Planos, tá. E a partir de quanto... De quanto... Interações... O primeiro plano é a partir de quantas interações? Interações até quanto? Não vou lembrar de cabeça, assim. Porque vai depender muito do projeto. Ele é um pouco mais... Ah, tá. E é feito por projeto. Isso mesmo. Então, tem uma questão da... Hoje, a gente tem uma área de qualificação que ele vai efetuar essas perguntas e ele vai conseguir direcionar para algum desses planos, né? Então, facilita bastante hoje a empresa entender quais são as necessidades dele. Até porque a gente... Um bom volume de clientes que nós temos não entende ou não sabe como usar a plataforma de cara. Ele entende as funções... Beleza, eu acho que eu preciso disso, eu acho que eu preciso disso. Mas, possivelmente, ele vai precisar de mais coisas ou de menos coisas. Isso vai depender também dessa área de qualificação e entender qual é a real necessidade dessa empresa, né? Entendi. Entendi. E a gente vai dar mais uma paradinha, tá? Agora eu vou estar me seguindo e aí eu queria falar um pouco sobre segurança. Perfeito. Tá bom? Voltamos já já com o programa Consumo em Pauta. Você está ouvindo o programa Consumo em Pauta, com Angela Crespo. Voltamos com o programa Consumo em Pauta. Estamos conversando com o Head of Marketing da Vinde, o Efraim Corleto. E a Vinde é uma fintech especialista em intermediação de pagamentos independente. Não está ligada a nenhuma dessas empresas que existem na área de meios de pagamento, né? Isso mesmo. É uma outra empresa que você tem a relação direta. A empresa que contrata vocês, contrata a plataforma e tem uma relação direta com o seu cliente, né? Isso mesmo. Com o cliente dele. Agora, você já explicou bastante como ela funciona, quais são os meios de pagamento socializados. Eu agora queria falar um pouquinho pelo lado do consumidor, né? Ele, quando ele entra, vamos citar de novo, vai a Amazon. Ele entra, faz a assinatura da Amazon Prime, né? Provavelmente, ele vai entrar num sistema igual a esse. Ele tem que fazer o cadastro dele, colocar todas as informações dele. E a gente vive um período inseguro no mundo virtual, né? Como ele pode ter a certeza de que a plataforma que ele está escrevendo todos os dados dele, esses dados vão estar sob sigilo? Sim. Bom, eu vou falar pelo lado da Vindy, né? A Vindy, a gente tem o PCA Compliance, né? Que é um certificado. É um certificado que todos os bancos ou qualquer empresa que faz transações financeiras precisa ter. E nós temos o nível 1. O que seria o nível 1? A gente tem o maior nível de segurança, de segurança de dados mesmo. Inclusive, a gente tem algumas regrinhas dentro da empresa. E muitas, inclusive, muitos bancos não têm esse nível de segurança, só para você entender. Então, se você chega num banco, você se sente seguro, vai lá, faz o teu cadastro, preenche alguma ficha, você tem mais nível de segurança de você cadastrar na plataforma da Vindy, porque a gente tem esse nível mais alto de segurança. Porque os dados dele não vão vazar de spots alguma. Não. Quem vai ter acesso a esses dados é a Vindy e a empresa que ele está contratando ou só a empresa que ele está contratando? Não. A Vindy, porque é a plataforma onde ele retém todas as informações, né? Mas, como eu te disse, a gente é um intermediário financeiro. Então, qualquer empresa hoje, se você pegar a Visa ou a Master, que são as grandes bandeiras, eles também têm acesso a esses dados, né? A gente também participa desse fluxo financeiro, fluxo de pagamento, né? Então, a gente tem esse acesso, mas a gente não usa esse acesso para absolutamente nada, além de tirar relatores comportamentais, que muitas vezes nem a empresa ou alguma outra instituição tem essas informações. A gente, para obedecer essa regra de PCI compliance, de segurança, a gente não pode fazer esse uso desses dados, né? Que, inclusive, ele antecede o LGPD, né? Sim, sim. O GPD-R, né? Vamos lá para o GPD-R da Europa, né? Quando o consumidor cadastra os dados dele e quando vem na fatura de cartão de crédito, alguma coisa, não vai vir o nome da Vindy, quer dizer, ele nem sabe que a Vindy está por detrás de tudo isso. Isso depende, na verdade, hoje. A gente, boletos, dependendo do, como eu te falei, tem várias funcionalidades e vários planos, né? Ele pode usar o boleto e pode ser, sim, que ele venha com o nome da Vindy, né? Porque é um boleto emitido pela própria plataforma, né? Mas é a empresa que está emitindo esse boleto. A cobrança vem de uma empresa, né? Então, pode ser que exista, sim, o nome da Vindy no meio, mas quem está efetuando... É muito provável que você consiga colocar o teu logotipo lá no boleto para a pessoa entender. Tá. Então, o consumidor vai identificar o pagamento para a empresa que ele fez a assinatura. Vai aparecer ele sempre... É a mesma coisa que o boleto hoje, o boleto do Banco do Brasil, por exemplo. É a mesma coisa, vai. Você falou agora há pouco da Netflix, né? Você faz a assinatura, vem lá no cartão de criados, tu vem na Netflix, né? Sim, sim. Provavelmente tem uma plataforma como essa atrás, né? Que eu nem sei qual é. Sim. Então, o meu débito está vindo direto ali. Eu sei que esse dinheiro está indo para lá. Na verdade, a gente tem os maiores players no Brasil de assinaturas, né? A gente tem uma questão do Netflix, ele tem uma lei, uma regra lá nos Estados Unidos que ele não pode efetuar realmente aqui, atuar financeiramente aqui no Brasil, mas a gente possui todos os maiores players. Então, sim, a maioria de todas as plataformas grandes como a Spotify, Netflix, elas possuem sempre uma Vindy por atrás. Uma Vindy por atrás, tá? E para o consumidor, o que significa ter essa possibilidade de fazer pagamentos de uma assinatura assim? Eu vejo com tranquilidade, mas o consumidor vê isso como positivo para ele, já que ele não vai ficar se preocupando o tempo todo, tem que pagar, tem que pagar, tem que pagar. Sim, na verdade, como a gente diz no início, né? A gente preza muito pelo acesso, né? Como consumidor. A gente quer propriedade das coisas, não quer mais propriedade das coisas, né? Eu não quero mais ter um CD com 15 músicas e dizer que são minhas aquelas 15 músicas. Eu quero ter acesso a um milhão de músicas, mesmo que eu não escute todas delas, né? Então, tem essa questão do consumidor se sentir proprietário, entre aspas, mas porque ele tem acesso a um serviço, a um produto que seria impossível ele pagar por todas aquelas músicas, aquele milhão de músicas que ele tem. A questão da segurança, acho que já deixou muito claro de que é super seguro, né? Então, hoje, a facilidade que tem o consumidor, se você pegar, inclusive a gente estava falando sobre o boleto DDA, né? Antes dessa pauta, né? O boleto DDA, ele trouxe essa facilidade, né? Você não precisa receber o boleto dentro da tua casa para você saber que precisa pagar. Você recebe lá no aplicativo, você olha lá, pô, tem um boleto no meu CPF. Eu preciso pagar ou não, aquele boleto você não reconhece, então você sabe que você precisa contestar ele de alguma forma, né? Então, tem essa questão de você ter propriedade ou autonomia sobre aquilo que você paga e aquilo que você gosta, né? A gente até estava comentando essa semana mesmo sobre a vinda da Amazon Prime, né? A Amazon Prime é, novamente, um clube de assinaturas ou uma produtora de vídeo em formato de clube de assinaturas. A gente tem, a gente tinha Netflix, né? Todo mundo tinha acesso à Netflix. E hoje a gente vai ver, cada vez mais, vindo outras empresas, inclusive nacionais, como é a Globo, né? A Globo Play. A gente começa a ver e fala assim, peraí, é um comportamento bem parecido com o que a gente tem de televisão via assinatura, né? Televisão paga, né? TV paga, né? Você tem aí a Sony, tal, tal. Você pagava por número de canais que você queria acessar, né? Hoje não, hoje você está assinando clubes, né? No momento você diz assim, não, eu não gosto da produção que essas pessoas têm. Cancela, né? E aí você tem, inclusive, essa sensação de, beleza, eu tenho autonomia sobre aquilo que eu quero assistir. Eu tenho autonomia daquilo que eu gosto, né? Fez sentido? Não, faz sentido. E mais do que isso, eu acho que o consumidor, corrijo se eu estou errada, para ele é uma tranquilidade, porque ele ficava com aquele monte de boletos, aquele monte de contas para pagar e, às vezes, até esquecia a data do vencimento, tinha algum problema e deixava de pagar. Por esse sistema, assim, utilizando principalmente o cartão de crédito, talvez, hai duas vantagens para ele. A primeira vantagem é que ele realmente vai cair ali, ele vai pagar, vai ter tudo concentrado numa mesma data para fazer o pagamento da fatura do cartão de crédito. Inclusive, o usuário tem a oportunidade de escolher o dia que ele quer pagar. Então, é, que acaba, pode ser interessante para ele em relação ao cartão de crédito. Então, ele vai ter essa facilidade, ele não precisa ficar se preocupando o tempo todo. Sim. Tem que pagar, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, porque está tudo concentrado numa única fatura. E se a gente pensar hoje nesse mundo virtual, o fato de você pagar tudo com o seu cartão de crédito, você ainda leva vantagens, porque você tem aqueles planos de milha, você tem aqueles planos de, né? Isso tudo, quer dizer, esse mundo virtual facilita para ele? Total. Totalmente ainda dá recompensas. Sim, sim. Tem isso, né? Sim. Inclusive, eu sou um usuário do Samsung Pay, né? Eu pago com o meu celular. Pagando com o meu celular, eu sempre recebo uma recompensa por pagamento, né? Depois eu fosse fazer essa troca de benefícios, né? É uma coisa que realmente incentiva a compra, né? Então, eu como consumidor, eu me sinto obrigado, peraí, eu não vou perder esses pontinhos, eu vou fazer meu pagamento com o meu celular, porque eu quero ganhar essa recompensa, né? Tem, sim, todas as vezes as facilidades. A gente tem dois grandes segmentos dentro da empresa, que é educação e academia, né? Isso se deve a essa questão da recorrência, pagamento. Muitas vezes, assim, ele esquece de pagar. E quando ele esquece de pagar, ele tem que pagar multa. Ele tem que pagar um sinúmero de coisas que faz, caraca, aquilo que deveria te motivar para fazer academia, você começa a dizer assim, não, eu não quero mais fazer. Eu sempre atraso, sempre esqueço. Até porque são um tipo de pagamentos que muitas vezes não é prioridade para ele, como um aluguel, por exemplo, né? E aí você fala assim, caraca, eu sempre pago multa, eu estou pagando a mais, eu não estou nem usando, né? Então, eu vou cancelar. Então, o benefício do consumidor está nisso, né? Ele não se preocupa com isso. E, automaticamente, a academia ou a escola ou qualquer outra empresa, ela reduz a inadimplência dela. E ela reduz o custo dela também, porque ao reduzir a inadimplência, ela não precisa ter mais gente para fazer cobrança, ela não precisa nada disso. Total. A gente, inclusive, tem uma funcionalidade que é uma automatização de cobrança. Então, ele recebe um e-mail, ele recebe um SMS, caso se ele não tiver efetuado o pagamento. Então, a gente tem toda essa preocupação para ele realmente ver. A gente tem casos aí de 500% de retorno sobre investimento dentro da plataforma. O cara praticamente se despreocupou e ele teve uma recuperação de 200 mil reais numa única semana em questão de inadimplência, né? Bem interessante. E, infelizmente, o nosso tempo acabou. E eu queria... Mas eu queria saber, como que as pessoas chegam, assim, tantas empresas, de repente, até o consumidor, se ele quiser, chega na Vinde? Você tem o site? Sim. É tudo feito pelo site? Sim. Vocês podem entrar diretamente no site. Acho que é o caminho mais fácil. A gente tem um telefone, mas o site acaba simplificando um pouco melhor esse caminho. É vinde.com.br. Você pode encontrar lá os planos, o seu olhar para as funcionalidades, que nós possuiu que se cadastrar automaticamente um consultor entra em contato contigo e te faz aquelas perguntinhas que eu disse lá atrás sobre quais são as suas reais necessidades para a gente poder criar e te entregar uma plataforma que traga um valor para a tua empresa. Então, fica aí a dica para todo mundo ou para as empresas que precisam desse serviço de recorrência, ou de economia, da recorrência, como o Efraim explicou aí, dessas possibilidades de pesquisar no mercado essas empresas que estão trabalhando com isso. E uma delas é a vinde, que o Efraim acabou explicando para a gente todo esse funcionamento. Muito obrigada pela tua presença, muito obrigada pelas informações. Obrigado a você. E assim a gente termina mais um programa Consumo em Pauta. Termina aqui Consumo em Pauta. O programa que analisa as relações entre empresas e consumidores. Apresentação da jornalista Ângela Crespo. O programa Consumo em Pauta é veiculado às segundas-feiras, às quatro da tarde, com reapresentações às terças, às sete da noite, e às quartas, às nove da manhã, aqui, na sua Rádio Mega Brasil Online. Um canal a serviço da comunicação.